Música Início de mais um vídeo rapaziada, daquele jeitão que vocês curtem Sempre me vendo aí, dando ruim na caçada da Warbox, né cara, girando Warbox Então, trazendo pra vocês aí, nada mais nada menos do que a loja do dia 24 de abril, rapaziada Vamos ver o que tem de bom aí no game, dia 24 de abril Então eles mostraram aí, já destaque aí que os principais itens são a faca de caça zone O fuzil Will Galil Ace Gen 2 A caixa do agente impulse caiu de 50% pra 38%, 25% de desconto Agente Baldo, rapaziada, também caiu de 35% pra 25%, 30% de desconto Agente Carpa também caiu, cara, caiu pra 25%, 30% de desconto E a caixa, a famosa caixa lorota de batalha tá 30%, rapaziada Então vocês sabem aí que já tá esses itens aí em desconto Nós temos a caixa aí da Otis, também tá aqui, né Já tá aqui com 60% de crédito, a faca também Vamos ver o que vem na caixa da Otis A caixa da Otis vem a dourada aí, a versão normal Aqui a faca, vamos ver o que vem na faca A faca vem a faca pura A Benelli, né cara, a Taurus Aí enfim, eu consegui pegar Então você pode conferir aí no próximo vídeo No vídeo aí anterior, quer dizer E saiu aí, vou botar no card pra vocês A Helio, a Mouser Aqui a caixa da Vigilance A Lupara, a Agente Enigma Também tá com, não tá um preço legal ainda não Tá com 50% Aqui é o Tec 60%, Agente Maior ele tá 50% A HEK G36 tá 40% A SIG Copperhead, é aquela arminha de duas mãos Tá 48% O Agente Mangusto, que é o careca aí, né Me lembra muito meu amigo Fábio Censio Alô Fábio Censio E tem aqui o Urso Cinzento Nós já temos essa skin A Safari tá 28% A Sentry tá 28% A WP tá 28% A FB Grote também tá 26% A Benelli tá 26% A SIG de Comando tá 26% A Benelli MR1 tá 26% Agente Lotus tá 25% Agente Coyote tá 25% A Grosa tá 24% A Kalashnikov tá 24% A KH9 tá 24% A Caixa HEK A VP9 também tá 20% O Butterfly do Jaré tá aí Pra vocês pegarem com 13% né Meu irmão, tá liberado aí com 13% de crédito O Bastão Choque Quantum Tá com 13% Aqui é o Tech Sub Tá aí com 13% O Agente Búfalo tá com 50% Né E aqui embaixo, né Que eu já possuo Cês tão vendo aí Tá o nosso querido aí Molotov Né Que tá 100 de crédito Ou 50 mil de GP E o Machado de Arremesso Que tá na mesma vibe aí De 100 créditos Ou 50 de GP Rapaziada Tava olhando aqui comigo No meu inventário, né Cara Eu tô sem skin de sniper Eu gosto muito de jogar com skin Quem me conhece sabe Que eu coleciono bastante skins aqui E tô jogando aí Com essa skin Fajuta Aí de um passe de 1900 e Guaraná de Rolho E simplesmente eu tive vontade De ter a Coyote Rapaziada Eu acho essa skin aqui Uma das skins mais bravas de sniper Então Tamo com uma Um pingadinho ali E vamos tentar pegar ela Permanente Será que vai rolar? Comenta aí embaixo, cara Que que você acha? E antes De eu começar a rodar aqui Eu vou pedir pra você Se você caiu de paraquedas Se inscrever no canal Ativar o sininho Né Deixar aquele like Dar uma bicuda no like aí E comentar bastante Rapaziada Vocês ajudam o canal No enganjamento A gente vai crescendo A gente crescendo Tem oportunidade De repente De fechar parcerias aí E trazer algumas coisas aí Diferentes pro canal Então Sem delongas Eu vou trocar aqui Se eu não me engano Eu vou trocar aqui Pro inventário Do Pobretão, né Vamos passar aqui Pro Pro Peladão O Peladox Aqui da parada Vamos fazer aqui O esquema Que a gente está cansado De fazer Muitas das vezes Não dá certo O pessoal me sacaneia E fala bastante Ah, crocodilo Isso daí não adianta não O box aí É sorte E você faz uma papagaiada Danada E não ganha nada E a gente fica rindo de você Então Estamos aqui Vamos puxar aqui Vamos botar tudo padrãozão Né Tirar aqui tudo Deixar aqui Como se fosse Um cara Que não tivesse nada Proteção Zero Né Tivesse iniciando O game Rapaziada Tivesse iniciando o game aí Né Que geralmente Quando se inicia Você já vem com tudo padrão A não ser que você vai ganhando aí Uns códigozinho Né Que você pode ver aí No nosso amigo Redencode Ele está sempre soltando código aí Cada dia É codiguinho Para tudo quanto é lado Então Se você fortalecer For lá no canal do amigo Você vai ter aí Bastante código aí Para você já experimentar as armas Então Vamos voltar para a loja Já botei padrãozoca E esqueci de fazer Aquela nossa velha mandinga Né De chegar aqui ó E clicar No JA Sala Privadona A gente vai botar aqui No difícil Não Vamos botar no normal Criamos normal Certo De patrão Tira aqui para ninguém te seguir Ninguém te perturbar Vamos para a loja E vamos tentar pegar a skin Rapaziada 25 de cada Cheio de tranqueira Aqui embaixo Vamos ver o que que vai dar Né mano Vamos ver o que que vira aí Tentando pegar a skin Da nossa querida aí Nosso querido agente Fantasma Roderick Dá-lhe a roletada Braba aqui agora Tenho certeza Que ela não vai vir Eu não vou torrar o cache Todo Tenho outros planos Para esse cache aí Mas vamos ver Se a gente consegue Pegar alguma coisa Até agora Só arma Só inutilidade Só arma Que a gente já tem A gente quer o traje A gente quer o traje Vamos lá Olho no lanche Só tralha Mano Só tralha O jogo fica se negando A dar skin Cara Então era mais fácil Aí de repente Eles estarem botando Na loja Né como Para você comprar Direto Pompinha direta Aí ó Só tralha Só tralha Não vem nem a faca Não vem permanente Cara Vamos abrir Vamos ver A faca Veio permanente Né Então já é um bom sinal Vamos ver aí Se vai cair Com o nosso amigo Coyote Salve Coyote Abandona nós Não amigo Então vamos lá ver E só tralha Mano Só tralha Bastante tralha Aí Chegando Vamos ver Se nessa rodada Agora Se a gente Pega né cara Vamos ver Chegou aí Permanente O Coyote Conseguimos pegar O Coyote Né Tava precisando Dessa skin Aí há bastante tempo Tem outra skin Que eu curto Bastante Né Que é Não é o Lótus Não Não é o Lótus Não Cadê Vamos ver a caixinha Dela aqui Eu tinha passado Por ela Enigma Não Cadê Vamos ver aqui Eu não tô conseguindo Achar cara Era o Baldo Agente Baldo Rapaziada Então Não tenho Agente Baldo Né Não tá aqui Pelo menos O que tá aparecendo Aqui não Vou tirar aqui o GP Pra poder Ficar mais fácil De skin Só tem o Búfalo Né O Coyote O Lótus E Mangusto Né Que é o O nosso amigo O Enigma Enigma Também é É a coisa Mas tá cara ainda Tá caixa Tá cara E uma arma Que eu também Achei legal Rapaziada É essa daqui É a Grote Eu não tenho Mano Vou arriscar Um pouquinho Vamos ver se a gente Consegue pegar a Grote Pra finalizar o vídeo Aí De uma forma Bem legal Mano Vou der Tamo 5 Vamos ver Olho no lance E nada Vou jogar aqui Se eu não me engano Até 3 mil Tá rapaz 3 mil De leve Né A gente não sabe Que vem aí Daqui pra frente E roletamos E nada A fama especial Tá saindo Que é uma beleza A fama está saindo Que é uma beleza E uma arma Veaca Dessa O jogo Só dá porcaria E agora Nádegas 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 Vamos ver Vamos ver Se agora Brilha ali A estrelinha Ó Famas A gente já tem A dar com pau Mano Famas A gente já tem Já tem A pra dar com pau Agora vem Quando dá Essa tremidinha Assim É sinal Ó Agora que foi Aparecer Uma por 3 horas Cara Pra você ver A cor Tamanho da covardia Que tá Esse negócio De orbox Agora Que caiu Por tempo Então vamos abrir Aqui Vamos ver Olho no lanche Pegamos por 3 horas Duas vezes Pode ser Que ela já tá Querendo pintar Hein rapaziada Tá querendo pintar Mas Sabe como é que é O jogo tem que levar O aqué dele aí Tem que levar O negocinho Ó Já veio as porcaria De novo E o cash Tá indo Indo embora De ralo Vamos lá E agora vai vir Agora veio Agora veio Não veio Veio uma por 3 horas Vamos tentar de novo Vamos ver Quanto é que tá Aqui Vamos ver Quanto é que vai ficar Estamos com 36 Se não vier Nessa virada Rapaziada Já era Se não vier O Não veio Rapaziada Então Fazendo esse Videozinho aí Pra vocês Né Mostrando a loja Do dia de hoje Espero que vocês Têm algum interesse Basta vocês estarem Comprando Os créditos Lá no site Aqui tem os filtros Que te ajudam Bastante Te mostram Aqui o que tem De crédito Que tem de GP Você vem aqui Caixas Né Então Tá aqui Tem algumas coisas Ainda de crawl A Cris A Cris Super V A Crack A Katana Tem o Butterfly Tem a K-Alpha A Typhon Tem a arma Aqui A Uzi Do Palhaço Tem a CZ-75 Machado Apostate O restante É créditos Né Rapaziada Créditos E de GP Tem algumas coisinhas Aí Então Eu vou ficando Por aqui Agradeço a vocês Por estar assistindo Mais um vídeo Não se esquecendo De deixar o seu like Né Comentar no canal E se você não foi inscrito Se inscreve Se você já foi inscrito Confere aí Pra ver se realmente Tá a sua inscrição No nosso canal E vamos nessa Vamos pra mais um vídeo Mais pra frente Espero ver vocês No próximo vídeo Valeu rapaziada Aquele abraço Do crocodilo Partiu Tchau Tchau Tchau